E aí galera, beleza? A gente que dessa vez trazendo mais um vlog aqui no canal pra vocês. O tema de hoje, gente, eu só tô trazendo por conta de vocês terem me pedido muito nos comentários. Tô atendendo ao pedido de vocês, né? Como saber se o garoto só quer te pegar? Eu sei que esse tema é polêmico, é complicado essa situação, mas claro que logo de início eu já peço pra vocês me apoiarem, como vocês sempre fazem. Deixa o gostei no vídeo, vamos explodir os gosteis do vídeo de hoje, vamos bater pelo menos uns 5 mil likes. Eu acho que vocês conseguem, né? 5 mil tá bom pra vocês, né? Então gente, conto com vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber sempre as notificações de vídeo novo aqui no canal. Me seguem em todas as minhas redes sociais, elas sempre estão na tela e na descrição pra vocês. Então vamos de uma vez pro tema do vídeo, né? Vamos descobrir, né? Se aquele garoto que você tá ficando, aquele garoto que você tá afim só quer te pegar ou ele quer algo mais sério. Vamos descobrir? Vem comigo. Então gente, eu sei que é muito complicado saber se você tá sendo iludida ou não, né? Eu acho que todos concordamos nisso, né? Ninguém aqui gosta de ser iludido. Então se você aí que está me assistindo e está se perguntando Será que eu tô sendo iludida? Será que ele não gosta de mim e ele só tá me fazendo de boba? Você tá se perguntando essas coisas? Esse é o vídeo perfeito pra você. Eu sei que muitas de vocês estão à procura de um relacionamento sério, estão à procura de alguém que faça vocês felizes, que é a cat e o coração de uma vez, né? Pra vocês sossegarem. E muitas das vezes vocês não sabem se o cara tá simplesmente te iludindo e só querendo te pegar e daqui a pouco ele vai te largar. E sabe, fica aquela coisa de você foi só mais uma, né? É muito chato quando isso acontece, eu sei como é. Muita garota também faz isso. Não que esteja errado também, né? Porque se você quer só ficar, não tem problema nenhum. Mas desde que as duas pessoas estejam de acordo e não estejam sendo iludidas, né? Gente, primeiro de tudo, se você quer saber se o cara só quer te pegar, você tem que saber o que vocês dois imporam, né? No começo dessa pegação, né? Ele falou pra você que pretendia ter algo mais sério no futuro? Ou desde o começo ele já meio que deixou implícito que ele só queria te pegar e depois ele ia te largar? E você que não percebeu? Hum? Bom, eu não posso responder essa pergunta, né? Só você sabe a resposta. Mas claro que todo garoto meio que deixa claro alguns sinais durante esse tempo que vocês estão ficando. E com certeza algum deles você já deve ter percebido. O primeiro sinal, e eu acho que também é o que eu consigo lembrar de cabeça dos meus tempos de colégio, ele só olha pro seu corpo. Porque com certeza, se o cara só consegue pensar no seu corpo e ele não consegue olhar pra mais nada em você, sabe aquela história clássica de quando vocês estão conversando, sabe, olho no olho, ele não está olhando assim, olho no olho pra você. Ele tá olhando aqui, ó, lá, pros peitos. Ele faz isso? Se ele faz isso, com certeza a coisa que mais chama atenção em você pra ele é o seu corpo. E isso pode ser bom, mas também pode demonstrar que ele também só quer ficar com você e depois ele vai te largar. E claro, não é isso que nós queremos, né? Agora me diz, o garoto dá atenção pra você? Nesse período que vocês estão juntos, ficando e tudo mais, ele te dá atenção ou ele simplesmente só te vê, fica e depois ele caga pra você? Porque se ele caga pra você depois que vocês ficam, vocês voltam pras suas devidas residências, né? Se ele caga pra você depois disso, cara, com certeza ele não tá nem aí pra você e provavelmente daqui a alguns dias, umas semanas, ou melhor, né, quando ele enjoar... Nossa, cara, isso é muito nojento falar isso. É muito escroto também. Quando o cara enjoar de você, ele vai te largar. E lembrando que também tem menina que faz isso, tá? Se esse cara com quem você tá ficando é mais um cara que nunca comenta nada sobre relacionamento sério, sobre ter um relacionamento mais maduro por parte de vocês dois, se ele nunca comentou nada com você, de que ele realmente está interessado em você pra ter algo mais sério no futuro, provavelmente também só é mais uma prova de que ele só quer te pegar. E eu sei que algumas de vocês aí do outro lado da tela, né, devem ter me respondido, pô, mas não, ele gosta de mim, ele falou que me adora e com certeza quer ter um relacionamento sério no futuro. Só que eu tenho um segredinho pra contar pra vocês, gente, vai, chega mais, vem aqui mais perto. Homem ilude, tá? Homem é um ser muito escroto. Então ele vai falar tudo que ele tiver de argumentos e palavras bonitas pra te iludir, pra você achar que nesse tempo que vocês estão ficando, no futuro vai dar em alguma coisa. Mas não vai, vai passar algumas semanas, como eu já tinha dito, e ele vai te largar. Não caiam nesse papinho dele, sabe, de que, ai, você é tudo pra mim, você é especial. Não adianta o cara falar que você é a pessoa mais especial do mundo pra ele e ele não demonstrar que você é a pessoa mais importante do mundo pra ele. É muito fácil você ir lá, sair com a pessoa, fica com ela, sabe, fala um monte de coisa pra pessoa, enche a cabeça da garota de sonhos e esperanças e depois vai embora, sabe, vai pra casa e caga, não conversa com você e você fica lá toda preocupada, chamando, chamando o cara e o cara não te dá atenção. E ai chega na próxima vez que vocês vão sair e ele age como se nada tivesse acontecido, inventa mil desculpas dizendo o porquê não conversou com você. É muito fácil fazer isso. É muito, muito fácil. Mas é nesse tipo de coisa que você percebe se o cara só quer ficar com você e te largar depois ou se ele quer ter um relacionamento sério. Se o cara faz qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui pra vocês com certeza ele só vai ficar com você e não vai ter mais nada. E eu sei que a essa altura do vídeo você já com certeza percebeu se o cara com quem você tá ficando, tendo um mini relacionamento aí, né? Você já sabe se ele só quer ficar com você e se ele vai te largar ou não. Provavelmente se você já percebeu que ele vai te largar você vai estar um pouquinho mais preparada caso ele faça isso. Porque ai você vai tá com raiva dele e só vai perceber que na verdade ele é um cara escroto e que não te merece. Outra parada que prova muito se o cara só tá interessado em ficar com você e nada mais quando você é usada como segunda opção. Sabe quando o cara marca qualquer coisa com qualquer outra pessoa? Pode ser com os amigos dele, pode ser um compromisso que ele já ia ter e acabou que não rolou esse compromisso dele por algum motivo. Ele vai lá, liga pra você e fala Ô, você não quer sair comigo, né? Então, eu acho que vocês não querem ser tratadas como segunda opção, né? Provavelmente vocês nem iriam ficar sabendo que o outro compromisso dele deu errado. Vocês só iriam ficar sabendo que ele realmente do nada quer sair com vocês. Depois que você para pra pensar, você percebe o quanto tem homem babaca nesse mundo, cara. Os caras iludem até não poder mais. Mas não que não tenha mina que também não faz isso, né? Porque a gente, né? Como venhamos, a gente sabe que tem mina que também faz isso. No fim das contas, gente, é muito fácil você perceber se o cara só quer ficar com você e te largar depois. É só você prestar atenção nos mínimos detalhes. Homem é um bicho muito fácil de desvendar se ele tá mentindo. E eu sei disso, porque eu sou homem, então é muito fácil de perceber isso. Gente, eu tenho certeza que depois de vocês terem assistido esse vídeo, vocês vão saber se o cara só quer ficar com você ou se ele quer ter um relacionamento de verdade. Se você chegou até essa parte do vídeo, viu até o final, vai agora mesmo nos comentários e comenta hashtag Homem não me engana, tá? Porque depois desse vídeo, homem nenhum vai te enganar. Pode ter certeza. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu gostei, comenta, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho pra receber sempre as notificações. Espero mesmo que todos vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira, né? Se eu ajudei a vocês a perceberem qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhe, comenta aqui pra eu ter uma noção, né? No que que eu consegui ajudar vocês. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau!